As portas da Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém foram reabertas. É necessário respeitar o uso de máscara e álcool gel por um longo tempo ainda. O importante é que depois de dois meses é possível voltar a visitar o local mais sagrado do cristianismo e participar das celebrações, mantendo o limite máximo de 50 pessoas na Basílica. Em este momento, um peregrino que vem à Basílica do Santo Sepulcro... Nesse momento, as primeiras novidades que um peregrino que vier à Basílica do Santo Sepulcro encontrará serão as portas entreabertas e essas barreiras. Na entrada, encontrará o frasco de álcool em gel. Pedimos gentilmente que sempre use a máscara. É o que podemos oferecer hoje para garantir a segurança de todos aqueles que vêm de fora e a nossa que vivemos lá dentro. A notícia chega após várias etapas. Primeiramente, as medidas anti-contágio foram afrouxadas no país. Depois, as igrejas latina, grega e armênia anunciaram a reabertura oficial e as celebrações recomeçaram com a presença dos fiéis. O acordo que permite que a grande porta de madeira permaneça aberta, mesmo que ainda não seja possível visitar todas as capelas. Por enquanto, precisamos administrar com gradualidade a passagem da fase de quase total fechamento. Na verdade, nunca houve fechamento total, pois dentro da Basílica as celebrações continuaram. Para uma fase de plena abertura, é uma abertura gradual que também precisa respeitar as normas concordadas com a polícia. Certamente, essa fase de transição nos ajudará a entender se somos ou não capazes de administrar uma situação algo mais complexo que nos normais santuários, onde há uma comunidade que administra tudo. Enquanto aqui, as comunidades são ao menos três. De manhã, os frades que vivem no interior da Basílica acolheram os fiéis na entrada para a missa celebrada como de costume em frente à edícula do Santo Sepulcro e deram as boas-vindas com emoção. Emocionada está também esta visitante originária da Índia. Antes de hoje, eu costumava vir aqui todos os dias, mas por dois meses não conseguia entrar. Lamentava muito. Hoje eu estou muito feliz. Muito, muito obrigada. A esperança sempre nos acompanhou, embora as portas estivessem fechadas. A esperança de abri-las, de receber os cristãos novamente, de mostrar os lugares santos, de até trazê-los nós mesmos para dentro. Essa esperança permanece em nós. Essa esperança permanece em nós.